É o homem que tem o poder de andar Sobre o mar E é ele que pode fazer o mar Se calar No momento em que a tempestade vier te arrogar Ele vem com toda autoridade e manda calmar Que é o homem que tem o poder de fazer Israel Caminhando entre as águas do mar vermelho É caminho no meio do mar Para o povo de Israel passar Do outro lado, com os versos juntos puderam cantar O hino da vitória Quando este pé tem calma Ele não terá pra ventar Só neste homem com pé Poderia vir o mar Não tenha medo, irmão Se atrasar e parar Deus vai te arragar E você pode voar Por lindar Vitória Por lindar Por lindar Por lindar E você pode voar Que é o homem que tem o poder de fazer Israel Chame o nome com este homem E vai te ajudar É a glória mais difícil E quem vai se ver Pode chamar este homem E quem vai te rober Se mais a gente é o povo Não vai te queimar Se mais a gente não passar Não vamos atrasar Mas é como Israel O mar A terra é bom E o nome do Senhor E o nome do Senhor E o nome do Senhor Vai voar O hino da vitória Toda vez que uma vermelha Tiver que passar Chame o nome do Senhor E 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 o nome do Senhor Pode chamar este homem E quem vai te rober Se mais a gente é o povo Não vai te queimar Se mais a gente não passar É como a gente não chegar Passa com a gente Mas o que eu faço E o nome do Senhor E o nome do Senhor E muito pior Música Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo este homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele vai te ver Pode chamar este homem, ele tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar Se nas águas tu passares não vão te afogar Música Música